Time de aspirantes em ação aqui na cidade de Londrina. O furacão encara o tubarão amanhã às 11 horas da manhã. E várias mudanças no time do técnico Wesley Carvalho. Confere aí. Oi galera, tudo bem por aí? Vamos falar de time de aspirantes, mas antes da gente falar dessa escalação para encarar o tubarão amanhã às 11 horas da manhã no Estádio do Café, deixa eu pedir para vocês curtirem esse vídeo, podem espalhar, compartilhar, deixar aí o seu recadinho, aquele sininho de aleta para quando tiver vídeo novo vocês receberem a notificação e, claro, curtir o nosso canal. Bora falar então desse time de aspirantes que entra em campo amanhã aqui na cidade de Londrina. Eu estou no hotel da concentração do Atlético, por isso esse visual é um pouquinho diferente. E o furacão treinou hoje pela manhã no CT da SM Spots. O técnico Wesley Carvalho fez mais aquele trabalho de rachão, mas ao longo dos últimos dias ele vem trabalhando uma formação diferente, com Christian e Zé Ivaldo, ambos do time principal, reforçando a equipe de aspirantes. Anderson voltando à meta, Pablo Cílios no meio campo, os dois retornam de suspensão. Dani Bolt recuperado da Covid-19 na lateral direita. E o treinador terá uma formação um pouquinho diferente para esse compromisso contra a equipe do Londrina, dando consistência à equipe, porque encara um time de Série B e foi difícil o duelo entre as duas equipes lá no primeiro turno da competição. E o Wesley tem essa noção. Duas dúvidas. Uma na zaga. Quem será companheiro de Zé Ivaldo? Matheus Felipe foi testado no treino. E também Luan Patrick. E no meio de campo, a dúvida entre Pierre e Juninho. Definições dessas duas posições apenas no vestiário. No compromisso contra o Tubarão amanhã, 11 da manhã, nesse horário um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Anderson no gol, Dani Bolt na direita, a dupla de Zé Ivaldo. Eu aposto Matheus Felipe. Na lateral esquerda, a presença de Pedrinho. Aí, um meio de campo de Pablo Cílios, voltando de suspensão. Pierre e Juninho. Eu aposto no Pierre. Junto com Jader e Christian, atuando um pouquinho mais à frente, Rômulo e Julimar. Esse deve ser o Atlético para o compromisso de amanhã contra o Tubarão. Aqui em Londrina, concentração e foco total. Jogadores descansam nesse momento. E o compromisso de amanhã, 11 da manhã, a partir da ida dessas quartas de final do Campeonato Paranaense. Jogo de volta. Time principal deve entrar em ação no comando de Alberto Valentim, mas esse é papo para a semana que vem. Aqui em Londrina, esse primeiro jogo é time de aspirantes em ação. Valeu, galera! Obrigada pela companhia. Curtam esse vídeo, compartilhem, espalhem, se inscrevam no canal. Deixe o recadinho aí, aquele sininho de alerta para quando tiver vídeo novo, vocês receberem a notificação. Tchau!